Num belo dia, um monstro estava atacando a cidade. Ele destruía tudo que vinha pela frente. Então, quando estava acabando o serviço, quando estava acabando o serviço, viu uma pessoa pela frente. A pessoa viu aquele monstro e ficou com muito medo e saiu correndo. Ela não sabia o que fazer. Mas o monstro era muito rápido. Então, engoliu ela e ela não tinha mais vida.